Fernando Itamino vídeo, Fernando Itamino monitor comigo, tá tá, vambora, 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 vambora pra pegada meu irmão. Bora, bora Popão, várzea grande, plena luz do dia, dois bachareis invadiram lá uma loja de embalagens. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação, Popão, da polícia militar. Os materiais foram recuperados, os bachareis é questão de tempo, a casa vai cair, Pop. Vamos direto? Bora! Enche a tela? A play! Dois indivíduos armados, de arma de fogo, realizaram roubo. Chegaram como clientes dentro da loja, né? Aí a gente pensou que era cliente dentro da loja, e depois que a gente percebeu que ele estava armado, anunciou o assalto. Um dos celulares estava com a localização ativa. Olha só, Pop, a nossa equipe de reportagem está em deslocamento ao Jardim Esmeralda, em Várzea Grande. Segundo informações, dois bachareis do crime invadiram uma loja de embalagem bem próxima à rodoviária de Várzea Grande, Pop. Armados teriam tocado o terror, clientes e também funcionários teriam levado vários celulares. E mais um detalhe, Pop, levaram inclusive o aparelho de gravação do circuito interno. E ainda para completar a fatura, Popão, acabaram quebrando vários computadores e equipamentos no local. A Polícia Militar está fazendo um pente fino no Jardim Esmeralda, com o apoio do Águia e várias viaturas de área. Nós estamos indo para lá para pegar mais detalhes dessa situação. Tivemos informações aí da prática de roubo. Sendo assim, deslocamos para o local do fato, né, para colher informações, como de hábito da Polícia Militar. E lá tivemos conhecimento que eram dois indivíduos de posse de arma de fogo, né, realizaram o roubo lá e levaram diversos celulares, cheque, dinheiro, né. Rendeu todo mundo e levou para a sala de cima, entendeu. Bem vestido, né, para vocês verem na imagem da roupa deles, né. Para a gente que é acostumado nesse recurso pessoal, nós não imaginávamos que era bandido, né. Verificamos que um desses celulares estava com a localização ativa, né. Então deslocamos para a região, solicitamos uma mais guarnição, né, e deslocamos para o local do fato. E fizemos um cerco pelo local, né. Segundo informações, os bachareis do crime que realizaram o roubo na loja de embalagens, ali no Marajoara, bem próximo à rodoviária, conseguiram fugir. A guarnição do tenente ainda avistou o momento em que eles caminhavam, penrente à mata, inclusive com a arma na mão. Empreenderam o defugio da guarnição para o interior, para o interior da mata lá. Diante disso, solicitamos o apoio de mais guarnições, né, também do Águia, que sobrevoou a região lá, porém não foi possível localizar os suspeitos. E continuamos numa varredura lá, sendo localizados todos os celulares, que é o produto que foi roubado na loja. Mais um celular. Mais um celular. O que está no celular? É um S10, senhor. Ah, não é um S10. É um S10, tá aqui. E olha só, Pop, o material recuperado já está aqui. E os celulares das vítimas, né, de funcionários e também de clientes ali do estabelecimento. Agora eu quero chamar a atenção, Pop, para essa vestimenta aqui. Olha só, os diplomatas do crime invadiram a loja usando essas camisas. Camisas aí até bonitas, né? Ou seja, andam bem vestidos, andam alinhados. Só que aí, Pop, eles levam uma outra roupa para eles trocarem. Realizam o roubo, trocam de roupa para continuar aí a fuga. É, nesse fato observamos que eles tentaram disfarçar, né, utilizando a camisa ali para se misturar no meio dos demais. E também para dificultar a ação pós, né. Desta vez, eles tiveram sorte. Por enquanto, a guardação da Polícia Militar Oficial de Área, Tenente Atílio, chegou a avistar os indivíduos que daí saíram correndo de forma alucinada. Pop, caíram no mato e aí é igual rato, meu amigo. Fica difícil. Teve aí o apoio da Força Tática, o apoio do GAP, o apoio até do Águia, como vocês viram aí nas imagens. Até o momento, não foram presos. Mas certeza que daqui a pouquinho, a casa desses bachareis do crime vai cair. Matar demais, né, rapaz. Primeiro, primeiro, hã? Não, desculpa, eu estou ouvindo o áudio? Desculpa. Não, porque aí fica só confuso para eu poder raciocinar aqui. Ô, Tatá, eu estava buscando algumas informações com o repórter cinematográfico Bochecha, que te acompanhava. E você explicou muito bem na matéria. Quer dizer, dos celulares aí, boa parte de funcionário que rala um monte para ter parcelado. Imagina. E de clientes que estavam na loja comprando, é isso, é? E de clientes também, Pop. Os celulares da loja, de funcionários e de clientes que estavam ali foram recuperados. Mas os bachareis ainda conseguiram fugir com dinheiro e cheque, Pop. Mas eles foram visualizados aí pelo Tenente Atilho. E com certeza a casa vai cair, sim, Pop. Tenente Atilho, um abraço ao senhor. Tu é monstro, é craque no que faz. O SBT, o nosso programa, está à disposição de guerreiros como o senhor. Eu vou correr o trecho, Tatá, até para saber o que é a audiência, como é que ela está reagindo. Dois assuntos que foram tratados até aqui, às 11 horas e 33 minutos.